Fala pessoal, hoje eu vou te apresentar uma alternativa ao NiceHashMiner para você botar a sua rig de mineração para funcionar de uma maneira mais lucrativa e que te forneça mais dados durante o processo de mineração. O NiceHashMiner é um bom software de mineração, só que ele exige muito das placas e te paga somente em Bitcoin. Eu vou te mostrar hoje o AwesomeMiner, que além de você poder escolher os algoritmos das moedas mais lucrativas para minerar, você pode escolher também em que moeda você quer receber os valores que você minera. E você conseguirá ver a temperatura da tua placa, o poder de mineração de cada placa de vídeo, ele te dá um ambiente de gerenciamento bem melhor do que o NiceHashMiner. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque eu vou te mostrar na forma de tutorial como você baixa, instala e configura esse software aí para botar a sua rig de mineração para funcionar. Então, você vai observar que esse software de mineração AwesomeMiner, ele não é um minerador, ele é um ambiente de mineração que você pode associar a qualquer software de mineração que você quiser, como o Claymore, o CCMiner e outros softwares de mineração utilizados aí no mercado. Eu vou baixar esse ambiente de mineração AwesomeMiner e vou me cadastrar lá nessa Mining Pool Rub, que é uma pool de mineração onde eu vou associar a minha rig e ligar a esse AwesomeMiner, que é esse ambiente de gerenciamento de mineração. Nesse artigo aqui, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você, a pessoa que escreveu disse que deixou de minerar no NiceHashMiner e começou a minerar com esse AwesomeMiner e teve um aumento de 25% ou mais nos lucros aí de mineração. Então, como é que você vai fazer? Vou deixar o link aí para você baixar esse AwesomeMiner. Quando você baixa e instala o AwesomeMiner, ele já instala o CCMiner junto, que é o software de mineração que eu tenho utilizado e postado vídeos aí no canal, que você pode acompanhar nos demais vídeos. Então, quando você clicar nesse link aqui, que eu vou deixar aí também na descrição do vídeo, você vai para essa tela onde você poderá baixar o AwesomeMiner. Clicando nessa opção AwesomeMiner Installer, ele vai baixar o AwesomeMiner, que é esse ambiente de mineração que tem em torno de 7.3 megabytes. Então você baixa aí e não instala ainda. Por que você não deve instalar ainda? Porque você vai ter de criar uma conta nessa Mining Pool Rub, nessa pool de mineração que funciona bem com esse AwesomeMiner. Então, vou deixar o link aí também para você. Quando você clicar no link que eu vou deixar, você vai chegar nessa tela aqui da Mining Pool Rub. Se você clicar em Sign Up, você vai ver que ele pede o nome do usuário e esse nome você tem de guardar, porque quando instalar o AwesomeMiner, você vai ter de usar esse nome de usuário para que ele minere e jogue os valores minerados aqui para a conta, para a sua conta nessa pool. E você deve colocar aqui também a sua senha, seu e-mail e deve colocar um PIN de quatro números. Esse PIN vai ser utilizado quando você for sacar os valores aqui dessa Mining Pool Rub. Se você esquecer esse PIN, você não saca os valores aqui que são minerados. Então, você tem de guardar esse PIN aí com bastante cuidado. Bem, depois que você se cadastra aqui no Mining Pool Rub, você clica em Login e você tem que fazer o login nesse site. Quando você fizer o login nesse site aqui, Mining Pool Rub, você vai chegar numa tela como essa. Aqui, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o tipo de placa de vídeo que você está usando. Aqui na parte superior tem a AMD e NVIDIA. Por quê? Eu cliquei aqui na opção NVIDIA e eu consigo ver os algoritmos das moedas que são mineradas nessa pool mais lucrativos. Então, você tem de saber quais são esses algoritmos mais lucrativos para você configurar no Alson Miner para minerar as moedas mais lucrativas e depositar os valores aqui na moeda que você quiser. Então, aqui você consegue ver as moedas que são mineráveis aqui, os algoritmos. Para você definir aqui em qual moeda você vai receber os pagamentos, você tem de clicar nessa opção Auto Exchange. Quando você clica na opção Auto Exchange, você escolhe aqui a moeda na qual você quer receber o pagamento. Eu escolhi Litecoin porque as taxas são menores para você fazer as transferências. Se eu escolhi esse Bitcoin, as taxas são muito altas. Então, eu escolhi Litecoin. Depois, o que eu minerar aqui, ele já converte em Litecoin. Aí, eu vou mandar esses Litecoins lá para a minha conta do mercado Bitcoin e vou vender. Porque no mercado Bitcoin, você pode vender Litecoin, Bitcoin Cash e Bitcoin. E as taxas dessas transações serão menores. Então, escolhe a moeda na qual você quer receber os pagamentos e clique em Set Auto Exchange Coin aqui embaixo para definir, para salvar essa definição que você faz aqui. Bom, então é isso. Veio aqui na pool, se cadastrou, fez login, definiu a moeda na qual você vai receber. E definiu também, viu os algoritmos melhores para a sua placa de vídeo. Esse é o primeiro passo. Aí, você tem de pegar lá onde você baixou o Awesome Miner. Vou entrar na pasta lá onde eu baixei o Awesome Miner no computador. E vou instalar o Awesome Miner, né? Esse ambiente de mineração. Quando eu instalo o Awesome Miner, ele vai instalar para mim também o CC Miner como software de mineração. Então, essa é a telinha aqui, ó, de instalação do Awesome Miner. Vou clicar em Next. Ele pede para aceitar os termos. Eu vou clicar em Next novamente. O local onde ele vai instalar está definido aqui. Vou clicar em Install. Ele vai começar o processo de instalação assim que eu aceitar aqui que ele faça a alteração no meu computador, clicando em Sim. Então, ele está fazendo a instalação. Feito a instalação, ele tem a opção Finish que já vai abrir o Awesome Miner, né? Então, vamos aguardar um pouquinho. Eu vou minimizar essa tela aqui. Ele já abriu o Awesome Miner para mim aqui, né? Ele já abriu. Eu já tinha feito uma configuração anterior que ele já pegou aqui, né? Essa configuração aqui da Judite GPU. Foi de uma instalação anterior que eu tinha feito. Mas se você não tem nenhuma instalação do Awesome Miner, quando você instalar o Awesome Miner, quando você clicar na opção para instalar, ele vai chegar em uma tela onde você vai ter de definir alguns parâmetros que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Não pediu aqui no meu caso porque eu já tinha uma instalação anterior. Então, quando você estiver instalando o Awesome Miner e você entrar, ou quando você entrar nessa tela principal do Awesome Miner, você vai ter de criar um novo minerador. Aqui no meu caso, eu já tenho um minerador aqui que é a Judite, né? Eu vou até apagar a Judite aqui, ó. Vou excluir a Judite para te mostrar como cria esse novo minerador. Vou clicar aqui na Judite e vou remover a Judite aqui e vou fazer tudo de novo para você ver desde o princípio. Então, quando você entra no Awesome Miner, você clica aqui nessa opção New Miner, novo minerador, ele vai para essa tela que você está vendo aqui. Nessa tela você vai clicar em Next. Aqui nessa tela, você vai ter de escolher essa opção Managed Profit Miner, que é para você gerenciar as suas GPUs no Windows, tá? Então, eu vou clicar nessa opção aqui, vou clicar em Next. Ele pede um nome, um nome fictício, um apelido para a sua rig de mineração. Eu vou colocar, então, Judite Turbinada. Vou mudar o nome aqui da minha rig. E aqui embaixo, eu tenho que escolher as placas de vídeo que eu estou usando na minha rig de mineração. Então, eu vou escolher NVIDIA GPU aqui embaixo. E aqui onde está a Miner Host, eu vou deixar local. Vou clicar em Next. Ele vai para essa tela e eu vou finalizar. Quando eu finalizei, olha a Judite aqui, ó. A Judite já está aqui. A Judite Turbinada está criada. Mas eu preciso ligar agora a minha rig de mineração a pool de mineração Mining Pool Rub. Como eu faço isso? Eu clico com o botão direito aqui sobre a Judite e vou nessa opção Propriedades, Properties aqui. Aqui nessa opção Propriedades, já tem o nome da Judite, as placas que ela está utilizando. Eu vou utilizar essa opção Override, Override Pool Settings. Quando eu clico nessa opção Override Pool Settings, eu vou escolher qual a pool de mineração em que eu vou associar a minha rig para minerar. Eu vou associar a Mining Pool Rub, que é onde eu criei a conta. E atenção agora, muita atenção. Aquele usuário que eu criei lá na Mining Pool Rub, o meu usuário é Ceteruel. Você tem de colocar o nome de usuário que você criou lá na pool de mineração, na Mining Pool Rub. E aí você coloca ponto e o número 1. Eu estou colocando o número 1 porque é a minha primeira rig. Pode ser que eu tenha duas, três rigs de mineração, eu posso colocar o nome do usuário, ponto 1. Na segunda rig, o nome do usuário, ponto 2, e assim por diante. Como eu tenho uma rig só, vou colocar o nome do meu usuário, ponto 1. Por quê? Porque tudo que eu minerar, ele vai gravar, ele vai mandar lá para a pool de mineração, para esse usuário aqui, que é o nome de usuário que eu escolhi lá na pool. Ok? Vou clicar em OK aqui. E aí a minha rig de mineração está quase pronta já para trabalhar, tá? A judite turbinada está quase pronta para trabalhar. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho de configurar minhas placas de vídeo, minhas GPUs, para trabalhar da maneira mais otimizada, mais turbinada possível, né? Então basta eu clicar lá na parte superior, na opção Tools, e depois que eu clicar na opção Tools, eu venho na opção Bankmark. E atenção agora, ó. Na opção Bankmark, você escolhe o tipo de placa de vídeo, é a NVIDIA que eu estou utilizando. Aqui em cima, em GPU, eu posso configurar cada placa de vídeo para um tipo de algoritmo. Por exemplo, eu estou na GPU 0, posso escolher esse algoritmo. Aí eu posso ir na GPU 1, escolher outro algoritmo nessa GPU 1, que não seja esse, né? Posso escolher para cada GPU aqui, para cada placa de vídeo, um conjunto de algoritmos diferentes. Mas eu não vou fazer isso, né? Porque dá muito trabalho. O que eu quero é que todas as placas de vídeo minerem juntas os mesmos algoritmos que eu vou selecionar. Então eu vou selecionar aqui em GPU, All Combined, ou seja, eu vou selecionar, todas as placas de vídeo vão minerar de maneira combinada, né? De maneira sincronizada. Aí eu seleciono os algoritmos que eu quero minerar. Ele vai minerar esse conjunto de algoritmos e vai me pagar em Litecoin, porque eu escolhi isso lá na pool de mineração. Antes de escolher os algoritmos aqui, você tem de voltar lá no site da pool e escolher, ver quais os algoritmos mais lucrativos. Para a NVIDIA aqui, os mais lucrativos são Equihash, Lira2, Etihash, Scan, tem aqui o conjunto de algoritmos, né? Você tem de pegar esses algoritmos que são mineráveis aqui com as suas placas de vídeo nessa pool de mineração e você tem que marcar aqui nessa telinha de configuração do Alson Miner, né? Então eu escolhi todas as placas aqui em cima, Alcon Binet. Vou escolher agora os algoritmos que eu quero minerar com a minha rig. Vou escolher Equihash, que estava lá. Os Lira, que estavam lá. Eu não vi se NewScript estava lá. Eu acho que não estava, mas tinha Scan lá. Se tiver dúvida, você volta lá. Deixa eu ver se o NewScript está aqui sim. Então vamos marcar o NewScript também como algoritmo que eu quero minerar lá nessa pool. Então é importante você ver na pool quais os algoritmos mais lucrativos antes de marcar, então, aqui as moedas que você quer minerar. Ele vai minerar todas essas moedas com esses algoritmos que você marcar. Bom, então, já selecionei todas as placas aqui. Vou fazer Fast Bank Mark para ele fazer esse processo de otimização das placas de uma maneira rápida e vou clicar em Start aqui para ele fazer esse processo para todas as minhas placas. Então ele vai começar o processo de otimização da configuração. Ele vai pegar minhas seis GPUs aqui e vai configurar cada uma delas da forma mais otimizada possível para aquele conjunto de algoritmos que eu escolhi ali. Isso vai demorar um pouquinho. Isso daqui pode demorar até uns 10 minutos ou até mais. Então, enquanto ele vai fazendo esse trabalho aqui, eu vou te mostrar algumas coisas que tem, alguns recursos que tem aqui na pool de mineração. Aqui nessa pool de mineração, você tem essa opção BAS, onde você vê o que você minerou. Eu já trabalhei aqui um pouquinho usando o Alson Miner conectado a essa pool de mineração. Então, eu já minerei Monacoin, Vertcoin e Zcoin. Aqui ele ainda não fez a conversão em Litecoin, que é a moeda que eu vou usar para receber. Aqui ele está fazendo já para outra moeda, a configuração para o Lira 2V2. Então, está continuando fazendo a configuração lá. Então, eu minerei essas moedas, só que demora em torno de 12 horas para ele converter para a moeda que você escolheu minerar. O que mais que você tem aqui, que são de opções interessantes também? Aqui nessa opção... Opa! Ele muda sempre, tá? Ele está fazendo agora para a Lira 2Z. Eu vou deixar aqui nessa tela, porque senão ele vai ficar mudando. Está acabando já a otimização das placas, né? Bom, ele vai fazendo. Deixa eu te mostrar mais uma coisa. Aqui nessa opção... Já mudou de novo, né? Mas está acabando. É melhor a gente deixar. Já está fazendo a configuração para o New Script aqui. Deixa ele fazer a configuração. E aí a gente já bota essa rig para minerar para você ver qual o retorno que dá esse Alson Miner. Então, olha só. Eu tenho aqui 5 GTX 1080 Ti e uma GTX 1080. Então, eu estou com 6 placas de vídeo, né? Já fez, ó. Ah, não. Ainda tem mais um. Qual que ele está fazendo agora? Ah, o Scan, que é um dos últimos que eu escolhi. Está otimizando para aquele algoritmo Scan. Então, com essas placas de vídeo aqui, há 10 dias atrás estava me dando em torno... O que seria hoje deveria dar em torno de 50 dólares e hoje, com a queda no preço das moedas, está dando em torno de 30 dólares, né? Para você ter ideia. Então, o lucro da riga de mineração vai depender... Olha, já fez, tá? Ele já fez a otimização para essas placas de vídeo. Então, eu vou clicar em Save to Profile. Você tem que clicar nessa opção Save to Profile para ele guardar, para ele salvar essas alterações aqui, esses algoritmos que você escolheu. Clicando em Save to Profile, Yes, para salvar, ele salvou. Depois que ele salvou, você já pode dar Close para sair dessa tela. Então, veja bem, eu fui em Tools e Bankmark para configurar e otimizar as minhas placas. E agora, eu já posso botar a Judite Turbinada para minerar. É só fazer o seguinte, eu posso clicar aqui na opção Main e Start, ou eu posso clicar com o botão direito e sobre a Judite Turbinada e clicar na opção Start. Ele vai começar o processo de mineração, ele está carregando, vamos ver que moeda que ele escolheu. Ele escolheu Skane, olha, ele está começando a minerar por Skane, mas ele vai mudando automaticamente para aquele conjunto de moedas que você escolheu minerar. Olha só, está me dando aqui um retorno de 37,77 dólares por dia minerando essa moeda. É a previsão que ele está dando agora, 1.121,24 dólares por mês. Isso daqui vai variar, tá? Isso daqui durante o dia todo vai variar. O interessante desse Awesome Miner, eu vou minimizar o navegador de internet para que você visualize melhor. O interessante desse Awesome Miner é que se você clicar aqui embaixo em GPU, você consegue ver as informações de mineração de cada placa de vídeo sua. Por exemplo, essa placa de vídeo está com 68 graus de temperatura e 523,25 MHz por segundo de poder de mineração. Cada placa de vídeo aqui, ele te mostra a temperatura de cada placa de vídeo, o cooler, qual a rotação do cooler, o poder de mineração de cada placa de vídeo, isso é interessante para você acompanhar individualmente aqui o seu processo de mineração. Olha, já baixou para 36,35 dólares, agora 36,54. Então, está variando aqui o resultado por mês. Olha, está dando um pouco mais que a NiceHash que eu testei hoje, a NiceHash estava dando em torno de 32, 33 dólares, aqui está dando em torno de 36 agora, mas esse valor é variável. Então, você pode, se você baixar esse Awesome Miner, é uma alternativa muito viável, dá um pouco mais de trabalho para você configurar, tudo que você minera aqui com o Awesome Miner vai ser depositado lá na pool de mineração que você escolheu, que é, no caso, a Mining Pool Rubbing. Depois, lá você tem que configurar a moeda na qual você vai receber, e depois você tem que sacar isso lá para uma wallet que você tem em um exchange brasileiro, e vender as moedas se você quiser, ou guardar aí em uma wallet que você tem no seu computador. você pode associar também o Awesome Miner ao Claymore e a outros softwares de mineração, caso você queira. Ele já instala automaticamente o CC Miner, então o Awesome Miner aqui está minerando com o CC Miner, que é o software padrão. Se você tiver dúvida, coloque aí na descrição do... coloque aí abaixo do vídeo. Eu vou colocar todos os links para você baixar esses recursos na descrição do vídeo. Se você gostou, dê um like. Se você quiser, inscreva-se aí no canal, que eu sempre vou postar uma dica nova para você lucrar mais com a sua rig de mineração. Grande abraço, então, e até o próximo vídeo.